Vamos que vamos galera Estou aqui na rua Comendador José Garcia Aqui em Pusoleg, Minas Gerais Mostrar pra vocês Um pouquinho aqui da avenida Avenida Comendador José Garcia Centro de Pusoleg. Pessoal agora já estamos na rua Bom Jesus aqui no Centro de Pusoleg. Chegando aqui já próximo à Igreja Central, Praça Central. Eu já estava passando do outro lado. Rua Bom Jesus, Centro Pusoleg.